A CIDADE NO BRASIL Brincava com carrinhos, brincava à bola, sempre tive bicicletas. Ele teve a primeira moto com oito anos e foi sempre a grande paixão da vida de ele fora as motas. Fui, entre aspas, descoberto por um piloto profissional que dava aulas aos amadores que estavam presentes. Vinha atrás de mim e viu umas trajetórias, pelos vistos, interessantes, boas. Esse profissional, Luca Casandeg, dizia-me que o Tiago tinha um dom, que não era fácil fazer o que ele fez, como evoluía nesse dia, e por que não pô-lo a fazer uma corrida connosco? E eu pensei que aquilo era uma brincadeira. Nada estava pensado, diremos, ainda nessa altura, para envergar para uma carreira nessa área. A CIDADE NO BRASIL 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 e reunissem todos os ingredientes para ir até a Fórmula 1. Eu teria pensado que ele fizesse comigo, teria muito gosto, algumas provas com o jeito de mandareira. O que aconteceu foi que, de facto, eu perdi o controle da situação, mas não fiz do que apoiar e haver até agora momentos intensos, muitos fantásticos. Não foi o pai que ganhou, foi o filho, mas é bem. Não é fácil ter um namorado, um marido que está sempre a viajar de lá para o outro. Não é qualquer uma que pode aceitar isso. Para a Diana, a esse nível, tem sido fantástica. Posso estar à vontade numa corrida sem qualquer preocupação. Talvez porque conheça o carro em si e tem imensa segurança. Só se realmente acontecer uma tragédia é que pode acontecer alguma coisa de errado. Fico mais estressada apenas quando ele está ali a disputar por algum lugar e aí sim há uma ansiedade de querer ver o pódio. Em 12 anos de carreira, vivi talvez 80% dos momentos de desporto difíceis. E aqueles 20% são fantásticos, mas são esses 20% que nos vão dar mais força para continuar, mais motivação, mais vontade e que nos levam sempre mais à frente. Música Música Música